Parece cena de filme, mas não é Eu só enxergava um homem e uma mulher no mal No primeiro episódio a gente se encontrou No segundo eu já sabia que era amor No terceiro logo te roubei um beijo E no quarto nem te conto o que rolou O que rolou Isso tá bem longe de ser um romance Tá bem mais pra ser um filme de ação Nosso amor não sabe parar um instante É bem mais forte do que a chama de um vulcão De um vulcão Deixou o meu céu mais azul Fez o sol brilhar e a lua também Tirou meus pés do chão E não tem o que fazer Só quero você Só quero você Hoje eu digo com certeza que o amor já me pegou Já tava premeditado O meu mundo com mais foi calor Só de ter tua presença É notável a diferença Nem nos melhores filmes nas cenas Engole o útil A sintonia é tão perfeita Ela exala suas vidutas Deita no meu ponto e deixa pra lá o povo Só não vale ir embora que amanhã vai ter de novo Isso tá bem longe de ser um romance Tá bem mais pra ser um filme de ação Nosso amor não sabe parar um instante É bem mais forte do que a chama de um vulcão De um vulcão Deixou o meu céu mais azul Fez o sol brilhar e a lua também Tirou meus pés do chão E não tem o que fazer Só quero você Só quero você Deixou o meu céu mais azul Fez o sol brilhar e a lua também Tirou meus pés do chão E não tem o que fazer Só quero você 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 Só quero você